Peraí, falou tanta coisa, né? Eu tinha tanta coisa pra perguntar, tanta coisa pra falar que eu não sei nada agora, né? Vamos lá, qualquer coisa, sites, 10.2, não é só desse tempo de comprar. Sim, vai lá, galera. É interessante a gente olhar os lados da moeda e realmente, pelo menos pra mim, fez sentido o que você falou, porque a gente nunca tem uma resposta com essa visão positivista, uma visão positiva, eu creio que é uma visão positiva, eu julgo assim, né? De a mudança, ela faz bem ou ela faz mal? E, pelo menos eu, trabalho dentro de uma multinacional, então a pergunta é sempre, faz bem ou faz mal? E isso eu dou uma resposta que faz bem, não tem um líder bom, e ele fala assim, olha, então, isso é o próximo, né? E a gente vê as pessoas do nosso lado, assim, então, assim, eu acho que essa sua visão, pelo menos pra mim, esclarece muito a questão de que eu tenho como tratar a crise, como tirar o S e fazer o CRI. Eu crio uma oportunidade pra dentro de mim, pra falar, ok, você está com medo? Então, chega até mim, deixa eu tentar te ajudar. É isso aí. Então, essa sua visão, pelo menos pra mim, hoje, ela me foi um pouco libertadora. É isso aí. Tudo vai ser valorizado. Empresas boas vão ser valorizadas, líderes bons vão ser valorizadas, funcionais bons vão ser valorizados, coachs bons vão ser valorizados, é uma cadeia que puxa, né? E aí entra a questão da responsabilidade. Então, agora a responsabilidade passou pra mim. E aí, garoto! Já fez 70%. Tudo bom? Meu nome é Tamiris. Fala, Tamiris. E eu acredito muito na força do nicho. Eu queria saber de você quais os nichos... Força do nicho? Força do nicho. É. Da especialização. E eu queria ouvir de você quais os nichos que você tem visto que são mais inovadores em coaching. Tá, bom, vamos lá. Então, eu tenho que mudar um pouco da sua perspectiva. Vamos lá. Nicho, eu fico assustado quando eu vejo algumas pessoas, né? Assim, em YouTube, coaches dos coaches, métodos de coaching, falando que você tem que nichar. É o seguinte, se você nicho, você se torna especialista. Nós não somos especialistas em nada. Nós entendemos das melhores práticas, das melhores estratégias, pra carreira, pra negócio, pro indivíduo. Então, você não nicha uma área. Mesmo porque, lembre-se, o maior papel de uma empresa é atrair e reter clientes. Se você nicha, por exemplo, ah, eu sou um coach de... Não, você não vai trabalhar. Eu vou aumentar a perspectiva de um pouco. Se você for assim, ah, eu sou coach de relacionamento. Ah, você fez quatro sessões, tem que resolver aquele relacionamento. Você não é coach, cara. No máximo quatro. Tudo bem? Quase. Máximo. Aí já aconteceu. Você prevê o seu cliente, pô. Cadê o melhor de ele? Reter o cliente. E não é reter de uma forma ruim. Você só retém o cliente quando você consegue oferecer novos serviços pra ele. Que você é útil pro seu cliente. E o seu cliente vai falar assim, nossa, quero continuar fazendo. Então, eu tenho clientes, mesmo que tenham dez anos comigo, sete anos comigo, oito anos comigo. É porque eu retém, eu não passo informação, nada. É porque sempre a empresa tá crescendo, sempre ele vê que eu agrego valor. Pô, eles estão querendo. Então, por isso que eu também não tenho agenda. A ideia não é que você foque num nicho específico de atuação, mas que você entenda e fala o seguinte. Ó, eu sou um coach de performance. Eu sou um coach de busca de resultado pra vida pessoal e profissional. Eu maximizo os resultados corporativos. Por exemplo, esse é o meu trabalho, né? O que você faz, né? Cara, eu maximizo os resultados corporativos. Trabalho com empresários que realmente querem melhorar o seu negócio. Ganhar mais dinheiro e viver bem. Olha só a diferença, como eu me apresento pra quem me pergunta o que você faz. Diferente de falar o seguinte, não, eu sou um coach de vendas. Não, eu sou um coach de liderança. Não, tudo bem. Isso faz parte do que eu faço também. Tudo bem? Aí é claro. Se a pessoa, ela tem um problema inicial, por exemplo, de relacionamento, aí eu falo o seguinte, mas eu posso te ajudar aqui. Mas esse não foi o meu primeiro cartão de visita. Não foi, não construí o meu site, não construí a minha comunicação em cima de um nicho. Porque, se você nicho, você está perdendo o mundo. Entende isso? E mais, você está competindo com muitos outros profissionais aqui. Nós não temos competidores, cara. Se você fala assim, não, eu sou coach de emagrecimento. Você está competindo com quantos profissionais aqui? Pense em quantas áreas atuam com emagrecimento? Você entende isso? Então, meu, quem fala que você tem que nichar, no mundo do coach, principalmente, bullshit, tá? Você vai morrer de fome. Você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai fazer toda a sua comunicação em cima de um segmento, e você não vai ser desfegido. Tudo bem? Respondi? Sim, obrigada. Ótimo, sim, né? Boa noite, meu nome é Verônica. Não, só para dizer que eu tinha uma visão distorcida e não muito clara sobre o coach, e só de um dia de treinamento, isso clareou muito, eu fiquei entre vir ou desistir. Só as técnicas de hoje já me ajudaram muito, e vi que é muito possível, e era exatamente o que eu estou buscando mesmo. Mais um agradecimento que eu estou deixando aqui. Estou muito encantada. Agradeço a pessoa de venda lá. A gente tem sério, né, gato? A Mayara. Mayara? A Mayara, isso. Essa é fera. E assim, é muito possível, me identifiquei muito, e gratidão mesmo, tá? É só isso. Parabéns. Se eu quiser falar até um pouco mais sobre isso, não te ajudar, só para comentário, vocês estão se formando, né? É o seguinte, esse é o padrão da maioria das pessoas, né? As pessoas sabem que precisam fazer alguma coisa, mas acabam não fazendo. Mas, usualmente, não é culpa delas, é porque elas não sabem que existe alguma coisa boa, né? Mas o que acontece? Nós não podemos nunca, independente de qual área da nossa vida esteja ruim, pode ser relacionamento, saúde, carreira, qualquer coisa, você nunca pode perder a esperança de buscar alguma coisa para resolver e solucionar esse tipo de dificuldade. Porque senão você acaba entrando numa cadeia, numa camada, de pessoas que chamam procrastinadoras. Elas não buscam nada novo, elas não fazem nada novo, elas estão sempre procrastinando a busca do algo novo. E esse é um papel enorme do coach, de fazer o indivíduo sair da inércia e começar a se movimentar, porque a maioria das pessoas, elas criam a procrastinação já como uma habilidade. Entendeu? O que é uma habilidade? É uma coisa que você já faz sem pensar. Já está tão nato, tão interno, tua, e muitas pessoas já são procrastinadoras naturais. Por quê? Por natureza, por falta de esperança na vida. De expectativa positiva, de que algo, se eu fizer alguma coisa, alguma coisa mude. Mude, entendeu? Parabéns para você, porque você mesmo acreditou que algo seria possível. E pagou o preço. Boa noite, senhora. Camila, até você já abriu um parênteses aí do que eu ia falar. O que acontece, assim, no meu ver, no meu entender, eu também não ia ver a insistência dela, né? E da vendedora também. Eu vejo, assim, que a gente está num estado onde as pessoas querem muito mudança, mas elas não querem contribuir para essa mudança, elas não querem participar disso. Porque isso aí, foi dito agora mesmo, né? Tem um percentual de perda, né? Então as pessoas estão vivendo assim, eu quero muito mudar, né? Eu preciso mudar, eu vi até aqui, a gente conversou, eu mesmo, né? Vim para isso. É, porque a gente nunca quer mudar, a gente está sempre bom, mas eu tenho algum amigo que quer mudar. Deixa eu aprender isso aí que você está falando. Então, assim, eu vejo que o coach é uma abertura para isso. Eu quero mudança, mas eu quero participar dessa mudança. Eu quero ser visto como alguém que ajudou nessa mudança e contribuiu, né? Até isso aí da Previdência. Eu tenho esse pensamento, mas as pessoas também têm que ter esse pensamento. Por que eu não posso participar dessa mudança? Por que eu não posso viver essa mudança? Às vezes vai causar uma ferida, né? Mas uma cicatriz é uma experiência, né? Isso é interessante. Todas as vezes que nós queremos mudar, ou precisamos mudar, é porque a gente quer algum tipo de resultado bom na nossa vida. E por que as pessoas dizem que o ser humano é resistente à mudança, ou temos dificuldade na mudança? Porque nós temos a tendência de superestimar o que nós conseguimos em um ano e subestimar o que nós conseguimos em dez. Se você é um líder, se você é um pai, se você, e isso é o momento, não se você vai ser um coach, mas você é um coach de alguém. Você tem que lidar com o seu filho, você tem que lidar com algum amigo, você tem que lidar com um funcionário seu. Alguma coisa você vai ter que ter. Você tem que trabalhar com pessoas. Um erro que você pode dar a um indivíduo é dar uma visão geral do que ele tem que fazer. Então você precisa fazer isso, você precisa falar em público, você precisa... Olha, você quer ser um coach de sucesso igual o Luiz aqui? Você precisa falar em público, você precisa fazer o relatório, você precisa estudar, você precisa escrever um livro, você precisa fazer o... Aí o cara fala, fodeu, cara. É muita coisa, meu. É muita coisa. E é por isso que o coaching funciona. Porque o coaching, ele vai criando um processo onde a pessoa, ela vai com pequenos atos, melhorias contínuas, se desenvolvendo, ela vai entendendo que ela é possível chegar, e cada vez que você vai desenvolvendo, fazendo alguma coisa, você vai aprendendo, e isso estimula o indivíduo a falar o seguinte, cara, se eu já fiz isso até aqui, cara, eu consigo fazer mais. Entendeu bem? Então essa é como nós promovamos a mudança no indivíduo. Sempre que se quiser mudar para alguém, nunca dê a visão total do que a pessoa precisa fazer, ser, para acontecer com a mudança. Trabalho sempre em pilas, sabe? Faz isso agora. Faz isso agora. Faz isso agora. Ele tá buscando, né? É, é isso aí. Legal. Tem mais gente aí? Vai, go! Agora eu tô. O microfone aqui, galera. Aqui na frente, tá? Sim, go. É, revela. Primeiramente, parabéns. Acompanho vocês desde 99. Eu venho do mercado de venda direta, né? Para comprar seta Brastemp. Em 2006, eu tive uma encruzilhada. 2006 para sete. Ou eu vinha para cá, ou ia para a cidade do Cérebro. Aí tive a oportunidade de passar do Cérebro, fiz remotologia, saí do mercado de venda direta que entrou em crise, virei empreendedor, abri uma empresa que chama DINAMOS. Hoje nós temos como clientes juízes, procuradores, professores. A gente tá fazendo propaganda no live. Magistrado. Não, não. Tô só falando isso aqui. Não, tô brincando, tô brincando. Em 10 anos. Eu não entendi o nome da empresa. Qual o nome da empresa? DINAMOS. 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 Ela pede o quê? Nós cuidamos hoje de juízes, promotores, delegados, magistrados de todo o nazismo. Então, mas veja só, o que é interessante. Então, em 10 anos, como serviço não subestimar, nós conseguimos criar um projeto e tivemos a coragem de nos tornar protagonistas, não mais vítimas do mercado que morreu. É isso aí. E agora estou aqui com o objetivo de expandir essa empresa. E o objetivo... É DINAMOS, né? DINAMOS, isso. E a ideia é exatamente essa. É pegar toda a metodologia, toda essa, vamos dizer assim, essa organização que vocês criaram. Hoje o debate foi quente. A minha esposa, a minha sócia, então o debate entre a gente, imagina, trabalho e sou casado. Então, é 24 por 7, não tem férias. Então, você imagina e vocês vivem isso aqui na prática, né? Então, estou gostando, parabéns. Obrigado. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou voltar e vou dar um case muito melhor do que até então. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Isso é muito legal. 75% das empresas são empresas familiares, tá, pessoal? As pessoas não entendem que apenas 2% das empresas conseguem sobreviver mais do que 10 anos. Um dos fatores que faz uma empresa familiar quebrar é a dificuldade de relacionamento. Elas quebram por isso. Porque as pessoas não se dão bem muitas vezes na sua casa e levam problemas de casa, problemas de trabalho, problemas de trabalho e levam dentro de casa. E muitas vezes, quando são sócios, elas chegam e falam assim, ah, para não brigar, foda-se, vai dar certo. E aí, ó, também tem falta de skills. Skills de negociação, ver, como é ver essa ideia para a minha mulher ou para o meu marido? Entendeu? A ideia, o conceito de você, muitas vezes, perder uma batalha agora, mas esperar para poder vender depois esse conceito, depois, saber falar. E não só estratégias de negócio, não é o que muitas vezes quebra a empresa, não é a falta, não é porque o produto não é bom, não é porque não tem mercado, não é porque as pessoas não têm estratégias. Mas é porque elas não conseguem lidar com as pessoas da família que estão dentro da empresa. Faz sentido isso para vocês? Ótimo. Parabéns se estarem aqui, só se vocês estarem aqui, vocês vão ver que vai mudar um monte de coisa, hein? Boa, que mais? Última pergunta, sim, vou. Bom, você comentou sobre o tipo do Gallup, né? Eu sou muito apaixonada pela questão de liderança, de como a liderança pode motivar e mudar as pessoas. Tem até estudo aqui da Gallup que fala que um chefe pode alterar a pressão arterial de uma pessoa, né? Sim. E eu queria saber, assim, eu realmente acredito que se a gente melhorar o nosso líder, a gente pode melhorar o mundo. Sim. E quero muito seguir essa carreira, o que você aconselha, como é seguir em frente para trabalhar com liderança? Ótimo. Boa pergunta, vou fazer um... Também já falei da Dimas, agora eu vou falar da Dimas, mas agora eu vou falar da Dimas. Aqui é o seguinte, bom, primeiro, liderança é a habilidade número um encontrada em todas as pessoas bem-sucedidas. Quando nós falamos em liderança, usualmente as pessoas entendem que liderar é quando eu lidero alguém. Mas você não consegue liderar alguém se você não se auto-lidera. E você não consegue ser uma pessoa bem-sucedida se você não tem a sua auto-liderança. Você só consegue fazer para os outros aquilo que você faz para você mesmo. Então, o primeiro conceito da liderança é você. E esse treinamento, ele já estimula e desenvolve muitas competências necessárias e fundamentais que um líder tem que ter para ele e para liderar outras pessoas. A maioria das pessoas, quando perguntaram o que você quer para a sua vida, elas não sabem responder. 29% não sabem responder. Elas respondem o que elas não querem. Eu quero parar de fumar, eu quero mudar de emprego, eu quero esse negócio, eu não quero esse país. Mas tá bom, o que você quer, cara? Primeiro item básico, que bem? Definição de objetivos, não tem. Estou falando de alguns que vocês vão ser estimulados a desenvolver. Desenvolvimento de... Estabelecer objetivos é uma competência. O indivíduo tem que ter. Depois, você tem que ter disciplina, comprometimento, automotivação, flexibilidade, perspectiva. Então, tudo que você vai desenvolver aqui nesses quatro dias. Isso de uma forma assim, ó, é a base. Porque sem a base, você não consegue subir. E isso é o problema do Brasil, inclusive. A nossa base é muito ruim. É muito ruim. As escolas não desenvolvem profissionais. Elas passam de informação. Elas não desenvolvem competências fundamentais para a pessoa ser feliz, bem-sucedida na sua vida. Ou seja, conceitos de liderança. Nós temos erro na base. E é por isso que a sociedade brasileira de Couto vai bem. Segunda questão. Aí vem os conceitos específicos. E aí depois temos que se informar um pouquinho mais. Nós temos que se informar, aqui na sociedade brasileira de Couto, únicos. Únicos mesmo. E não tem em nenhum lugar, a não ser nos Estados Unidos, na Europa e em pequenas universidades, porque nós temos canal direto com grandes universidades e nós temos a representatividade de materiais exclusivos aqui. Por exemplo, o Via, o Leader Optimizer, que só tem lá. Só tem, não. Raba, Nebraska, Colômbia. Assim, é o que existe de mais novo no conceito de liderança nós temos no Brasil aqui. Na sociedade brasileira de Couto. Nós temos programas que a gente chama Formação de Líderes. Que são, aí é o que a gente chama, existem as competências básicas e aí vem as competências avançadas. E essas competências avançadas que o mundo está exigindo de um líder, que ele seja, como que você lidera de forma positiva um profissional? Você tem que entender necessariamente da psicologia positiva. Então nós temos treinamentos para isso. Não esqueça de informar, tá bom? Aqui você tem a resposta para isso. Legal, pessoal. Pessoal, valeu a pena, pessoal, aqui? Valeu, não? Desculpa ter atrapalhado o Luiz aqui. Eu acho que estava no meio que tinha terminado. Está no... Agora era a conclusão, sei. Vamos lá, vamos voltar para meia hora atrás e aí que vocês tiraram a conclusão importante. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter adicionado o valor aí para vocês, para cada um de vocês um pouquinho. Prazer em conhecê-los e até o nosso próximo encontro. Viva intensamente. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.